Oi gente, vídeo de hoje, eu tô aqui gente, gravo na noite de chuva, gente, tá vendo gente? O céu tá esfriando, ó, e a chuva hoje tá, tá fora gente, hoje de noite aqui a chuva lá se planta gente Aí o céu, ó, o relampio hoje, tá vendo ó? E aqui tá enchendo gente, ó Tá vendo gente? Deixa eu mostrar aqui a noite de chuva, né? A gente tá molhadinha Oi Miguel Tá vendo gente, como é que tá a noite de chuva? Ó lá Miguel, ó lá gente Deixa eu mostrar de melhor gente Ó o chão gente, meu, que tá chovendo Tá parecendo um rio Tá bom mesmo? Ó lá Um rio, 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 um rio tanque eu sou de água gente Fazer um quadro de água, até aqui ó Tá meio? De água Aham, botei o dedo lá na rocinha gente Tá sem de água Tá bem gente Tá no bichinho pra nós Que importa hoje